Como é que você planeja os seus roteiros? Como é que você organiza eles? Você é do tipo que ainda escreve tudo no caderno, escreve no papel? Eu faço folhas de papel sulfite, assim, dobro no meio, fico guardando e eventualmente, ou quase sempre, eu perco elas. Enfim, pra fazer meus roteiros, durante muito tempo, eu usei fichas de fichamento, né? Cortava elas, inclusive, os vídeos aqui no canal, vou deixar o link aqui, sobre roteiro, eu ainda explico como fazer usando esse tipo de apetrecho, né? Papel, tesoura, caneta e tal. Mas, uns anos pra cá, eu comecei a usar ferramentas digitais pra fazer meus roteiros e planejar eles, sabe? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer os roteiros direto de maneira digital, do mesmo jeito que a gente fazia com papel e caneta, só que agora de uma maneira muito mais sofisticada, usando o Miro. O Miro é uma plataforma de colaboração em projetos digitais. E eu não tô fazendo nenhuma propaganda dele aqui, não. Você pode usar qualquer tipo de ferramenta pra fazer isso de maneira digital. Eu mesmo, antes, já usei Illustrator, já usei ferramentas gráficas pra fazer isso. Porque, no final das contas, o que a gente tá falando é de design thinking. A gente tá falando de conseguir ver as coisas, as informações que a gente tem, pra conseguir ordenar elas. Era isso que a gente fazia com papel e caneta, né? Eu fazia cartolinas enormes, que a gente depois colava na parede com roteiros, colados com post-its, né? E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que de maneira digital. E toda vez que eu mostro pra alguém, as pessoas me falam, nossa, eu tenho que mostrar esses seus bordes de roteiro pras pessoas compartilharem isso, porque, de certa forma, é um método que eu desenvolvi. É a maneira que eu me comunico com os editores que trabalham comigo. E, nos últimos anos, tem sido muito eficiente. E eu queria muito compartilhar essa maneira de fazer. Então, vamos lá. Vou entrar no Miro aqui. Você loga lá, é no Miro.com. Hoje em dia, você pode logar com a própria ferramenta do Google, com seus e-mails e tal. E aí, você tem seus bordes. Uma coisa ruim é que, na versão gratuita, você só pode usar três bordes. Não pode ter mais de três bordes compartilhados com outros usuários. Então, você tem alguns templates de bordes aqui, mas eu não aconselho a usar templates, a não ser que você queira alguma coisa muito específica. Eu acho que você pode criar um board do zero aqui. Eu vou entrar num board já feito, que é do meu último filme, O Outro Mundo Sofia. Eu comecei a fazer ele lá em 2021. Só pra vocês terem uma ideia, quando eu vou planejar um filme, é mais ou menos assim que ele se parece, tá? Então, aqui a gente consegue ter uma ideia de que é uma timeline, né? Isso aqui é exatamente como eu fazia antigamente, com cartulinas. Só que agora eu faço ele digitalmente. Então, estão aqui os post-its, estão aqui as marcações. A diferença é que a gente consegue ter muito mais informação. A gente consegue botar blocos, mensagens, se comunicar com outras pessoas. E aí, algumas coisas que eu fui desenvolvendo com o tempo, assim. Por exemplo, o filme ser uma longa-metragem, né? Então, eu divido ele em partes aqui. Então, você tem parte 1, parte 2, parte 3. Como se fossem três atos, e esses atos, cada um tem os seus conceitos, né? Eu consigo medir aqui o tempo. Eu vou botando de 10 em 10 minutos pra entender em que parte do filme que eu tô. E aí, a gente pode ir escrevendo o que quiser, tá? Você pode colocar os post-its aqui, que eles podem ser ordenados. Você pode interferir como você quiser. Você bota imagens, você bota vídeos. Você vai ver que aqui tem vídeo. Por exemplo, você der um play, você vai pro vídeo. O vídeo do YouTube. A ideia é que isso aqui fosse com o editor e pras pessoas que estivessem colaborando comigo. Então, eu boto vídeo, referências. Na época, existia essa identidade pro filme. A gente ainda tava no projeto. Pensa que aqui, eu não tinha filmado quase nada ou muito pouca coisa. Então, por exemplo, eu sabia que eu queria o Siddhartha no filme. Isso aqui é uma foto genérica do Siddhartha que eu peguei na internet. Eu sabia que eu queria ele por aqui. É interessante ver que desde o começo, eu já tinha uma estrutura parecida com o que veio a ser o filme. Apesar de que o grande barato disso aqui é você conseguir reordenar. Então, o que antes tava aqui, isso aqui vem pra cá e esse outro post-it pode vir pra um outro lado. Enfim. O barato aqui é a gente conseguir enxergar visualmente. E qualquer pessoa que chegar aqui vai conseguir entender a estrutura do filme. Então, aqui eu tinha os personagens que eu sugeri. Aqui você tem o Osmar Terra, por exemplo. E aqui o porquê que o Osmar Terra tá aqui. Em que momento do filme ele aparece. Tudo isso pra mostrar como que eu monto e me organizo aqui. E também como sugestão pra você se organizar. Isso tudo é o borde de como eu planejei o filme antes de filmar. Você vê que ele não tem um final. Ele nem chegou a ter um final. Ele tinha uma estrutura. E eu quase cheguei no final, tem uma conclusão. Porém, esse é o borde de 2021. Depois que eu comecei a filmar, começaram a pintar as imagens do filme. E aí eu comecei a fazer o meu roteiro de montagem. Se você for ver o meu vídeo de roteiro que a gente tem lá no começo do canal. Eu sempre explico que a gente tem dois roteiros. O roteiro que a gente sai pra filmar. E o roteiro que a gente leva pra ilha de edição. Depois que a gente já filmou. Esse segundo roteiro, o legal é que você pode deixar os dois roteiros juntos no mesmo borde. Mas aqui eu já te mostro o roteiro de edição. Ou seja, aqui eu já conseguia botar, inclusive, as imagens de making of. Agora eu não tenho só mais o Siddhartha. Tem o Siddhartha e aonde ele foi filmado. E aonde eu quero que ele esteja nessa parte do filme. A mesma coisa pra protagonista, pra Getty. Agora aqui eu já tenho as imagens dela aonde foi filmado. Lá no aquário. Enfim, você consegue ir dando cada vez mais complexidade. Os meus atos já são mais descritos. Então você tem o primeiro ato. A busca da Getty. Esse primeiro ato é todo sobre uma busca. Você tem exposição de problemas, descoberta. Então eu vou dizendo pro editor, pra quem for ver isso aqui, entender exatamente como esse filme vai se montar. Nesse filme especificamente tem uma coisa que eu acho interessante. Que é uma coisa recorrente. Que são umas entrevistas em estúdio. E aí eu não queria dar pro editor aonde elas iam entrar. Mas eu faço uma sugestão. Então de tempos e tempos eu entrava. Eu não dizia nem quais eram os pacientes. Mas eu sabia que de tempos em tempos eu ia ter um bloco de personagens secundários no estúdio. Tudo isso já é pra um editor. Qualquer editor poder olhar, acessar esse borde. Pegar o material e conseguir montar o filme. Na verdade nada mais é que uma ferramenta de design thinking. Eu já vou também organizando as temáticas. Política, ciência, cultivo, a própria Sofia. Tudo isso são ferramentas pra gente facilitar. Não só a nossa vida. Quando a gente vai se organizar. Mas também a vida de quem tá trabalhando com você. Porque assim fica todo mundo na mesma página. A gente não fica mais com aquele monte de papel que se perde ao longo, colado numa parede. Que se perde ao longo do projeto. E você consegue de maneira muito simples reordenar as coisas. Então se essa cena não tá funcionando aqui, por exemplo. Eu posso tirar ela inteira e levar pra outro lugar. Posso trazer pra cá, certo? Então ele é todo baseado nos post-its, em textos, blocos, caixas. Você pode usar caixas pra fazer uma timeline, por exemplo. Você vê que aqui você tem ainda a marcação de tempo. Você tem agora um final. Já um ato 3 bem mais desenvolvido. Porque afinal de contas eu já tinha filmado. Então se você vier aqui. Você vê que você já tem aqui ó. O ato 3 é uma espécie de parte 2. São os efeitos colaterais da Guerra às Drogas. Então você já tem inclusive fotos que eu fiz de divulgação pro filme e já estão no borde. Então tudo isso pra mostrar como essa ferramenta é poderosa. Pra gente conseguir enxergar e ver um filme antes dele tá pronto. Aqui você consegue ter claramente uma noção de como ele começa, o desenvolvimento dele e de como ele termina. As imagens elas são bem opacas porque elas são obviamente antes de serem tratadas. Antes de passar pela pós-produção. Mas você repara que o filme tá aqui. Eu preferia inclusive botar as fotos de making of porque elas são fotos estilos. São mais claras. Então elas ficam melhores de entender onde a gente tá. Não precisa ser um longa metragem. Tá? Você pode fazer isso pra qualquer tamanho de filme. Você vai fazer um filme de 2 minutos. Você pode fazer um borde como esse. Você vai fazer um filme de meia hora. Você pode fazer um borde como esse. E esse aqui obviamente é um borde bem completo de um longa metragem que foi feito durante anos. Você vê. Aqui tem o primeiro de 2021. E aqui a gente tem uma versão 2 de 2022. Mas agora eu vou voltar aqui e vou mostrar um outro borde. De um outro filme. Um curta metragem que eu fiz a produção executiva. Quem dirigiu foi o Rodrigo Braga. E esse borde nem fui eu que fiz. Esse borde que eu fiz foi a Bia, pessoa, assistente de direção aqui da produtora. E a gente... Esse aqui é um filme chamado Na Minha Pele. Antes ele tinha esse nome. E a gente usou exatamente a mesma estrutura. Porém, ele é um filme de muito mais curto. Ele é um filme de 30 minutos. E aqui você consegue ver exatamente a mesma coisa. A gente tem as imagens do filme já produzido. Os post-its de como a gente imaginou. Os temas. Cada tema, cada imagem, conteúdo, imagem. Você pode criar vários layers. Enfim. Você não precisa usar especificamente o Miro. Não estou fazendo propaganda dele especificamente. Mas é um ótimo programa para você fazer isso. E deixar tudo digital. E hoje em dia, para ser bem sincero. Eu não faço mais o roteiro por escrito. Antes a gente fazia um roteiro para planejar o filme. Antes saia para filmar. Depois a gente montava essas estruturas com cartões e tal. E depois eu acabava fazendo o roteiro de montagem. E transformava isso em uma espécie de texto para o montador. Junto com essa cartolina. Agora eu faço tudo digital e nem faço mais texto. Para mim, visualmente, isso aqui já é suficiente para eu me comunicar com o editor. E ele conseguir fazer, construir um filme baseado numa estrutura já bem planejada. Enfim. Essa é a minha maneira de fazer roteiro totalmente digital hoje em dia. Espero que vocês tenham gostado. Perguntas, dúvidas. Esse programa, ele dá para ser muito explorado. Você pode botar um monte de links e ligar coisas. Você tem as setinhas. Você consegue ligar uma coisa na outra. Os temas. Enfim. É um playground aqui para quem gosta de roteiro. E para quem gosta principalmente de pensar visualmente. Então fica meu convite para você construir os seus bordes. Fazer os seus roteiros. E me conta aí o que aconteceu. Se você conseguiu fazer. Seja para o seu longa-metragem. Seja para o seu filme de um minuto. Você sempre pode fazer um borde como esse. Então, é isso. Até a próxima.